O Luiz Vieira está nessa parada e vai conversar com defensores públicos aqui ao vivo de como vai funcionar esse mutirão. Como é que vai funcionar esse mutirão? Luiz Vieira, bom dia. Oi Edvaldo, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a ideia do mutirão é identificar e corrigir as prisões irregulares, levantar dados e também verificar denúncias. Este é um trabalho minucioso a ser realizado, como você disse, a partir de segunda-feira. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com o defensor da execução penal, José Carlos Evangelista. Defensor, explica melhor pra gente de onde surgiu essa iniciativa, quais são as ações a serem realizadas no presídio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a ideia surgiu a partir de denúncias de prisões irregulares enfrentadas pela Comissão Permanente da Defensoria Pública sobre a monitoração do sistema penitenciário. E aí é preciso a gente ter claro que existem dois tipos de encarcerados. O preso condenado, aquele que já tem uma sentença definitiva e cumpre a sua pena. E o preso provisório, que é o provisório, aquele que ainda está respondendo ao processo e com o objetivo de ter uma sentença. A questão, a grande questão que acontece é que esses dois presos estão no mesmo local. E como existem aqui na nossa cidade e também no estado várias, várias, várias criminais, essas situações se confundem. E acaba muitas vezes diversos juízes pedindo mandados de prisões, que uns são cumpridos, o outro não é cumprido, solta um. Então, essa dubiedade, essa complexidade acaba deixando que eles fiquem presos, além do tempo da sua prisão, por uma falta de comunicação interdisciplinar, vamos dizer assim, das várias, várias, né? Porque não existe um sistema único ainda para controlar isso. Então, precisamos ir em loco, identificar através dos processos e ir lá ver se ele está na prisão, para identificar as irregularidades e procurar corrigi-las. Quem são os agentes que irão fazer esse levantamento? Existe aí, para a realização desse trabalho, um contato direto com os detentos? Sim, nós, a princípio, serão os seus vários defensores convocados, da capital e do interior, que já têm um know-how nessa questão dos encarcerados. E depois, de verificar os processos, estaremos em loco, conversando com um por um, a princípio, nesse plano piloto, que a Defensoria Pública Geral assim chamou, nos raios 1 e 2, no número total de aproximadamente 800 presos. Após isso, faremos uma avaliação e o objetivo é, diante dessa avaliação e dos êxitos alcançados, procurar estender na própria PC para os demais raios e, quiçá, nas outras unidades prisionais do Estado. Agora, já há exemplos aí de casos, de situações de irregularidades que já serão atacados aí na segunda-feira, por onde começa esse trabalho já na próxima semana. Só para te dar um exemplo, na própria PCE, Penitenciária Central do Estado, não existem presos só de Mato Grosso, existem de outros estados, em que essas pessoas tiveram mandados de prisão expedidos nas suas localidades, nesses outros estados, e os mandados são cumpridos aqui, e eles acabam ficando aqui na Penitenciária Central, no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. Só um exemplo, ontem eu estive na Penitenciária Central e lá identifiquei um, que está um ano e sete meses preso aqui, quando, na verdade, deveria estar preso em Goiânia. Só que os familiares dele não têm ninguém aqui, não entrou em contato com ninguém, o processo dele também é de Goiânia, portanto, nenhum juiz de Mato Grosso pôde fazer alguma diligência no seu processo, e, portanto, ele está esquecido um ano e sete meses, onerando o próprio Estado, mas mais do que onerando o Estado, onerando a sua condição, porque identifiquei também que ele já tem prazo para sair em liberdade. Esse trabalho muda algo na rotina da Penitenciária, por exemplo, aí na questão das visitas? As visitas, de maneira ampla, tem as visitas dos familiares e as visitas dos advogados, também dos defensores públicos. De fato, altera, porque numa Penitenciária, com a lotação de 2.460 presos, quando, na verdade, deveriam estar 960, há todo um problema de segurança. E aí é uma dificuldade dos próprios agentes de estar retirando essas pessoas, porque o universo é grande de presos, uma questão de segurança, para que eles possam ser atendidos por profissionais. Caso seja encontrada alguma irregularidade, qual o procedimento a ser tomado pela Defensoria? O procedimento a ser tomado pela Defensoria é imediatamente comunicar ao juízo daquela localidade onde ele está preso, né? E no caso de prisões provisórias, como eu disse, como existe um universo de varas em Cuiabá, tentar, nesses processos, atuar, identificando o juiz e corrigir aquela situação processual ali. Porque pode ser que ele esteja preso por dois mandados, um numa vara e outro na outra vara, por exemplo. E cada juiz fica esperando a decisão do outro, e isso acaba se eternizando e ele fica preso além do seu período. Ok, obrigado, defensor, pelas informações. Bom, então é isso. Repetindo, o mutirão começa na segunda-feira, um trabalho delicado realizado por uma equipe de 32 defensores públicos aqui da capital e também do interior do estado por um período de 15 dias. Edivaldo, é com você.